Olá, tudo bem? Agora é 10 horas da noite, acabei de chegar no ILE, de uma conferência que teve junto à Prefeitura, junto a movimentos secundários dentro da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, onde foi pautado a seguinte questão, a questão de uma verba no valor de 300 mil e uma outra verba no valor de 600 mil, que para ser liberada de 600, necessariamente tem que primeiro ser liberada de 300 mil, referente a um movimento cultural chamado Cultura Viva. Então, essa verba veio, já está em posse da Prefeitura, sobre o comando do prefeito Gustavo Mindanha, e ela não foi disponibilizada ainda para os movimentos culturais. Pai, mas o que é que isso tem a ver com a questão do terreiro, com Axé, com Umbanda, com Jeje, com Queto, com Nagô? É hora da gente colocar a cara na política, é hora da gente ganhar o nosso espaço dentro dos movimentos políticos para evitar que os próximos prefeitos, presidentes, governadores, senadores, esse humano eleitoral, devolvam a famosa ditadura, ou que lá dentro seja invadido 100% por protestantes, a secretaria seja invadida 100% por protestantes. E quanto à verba? Dessa verba, existe um percentual de 7% que vai ser designado aos terreiros de matriz Áfro. Então, claro que vai ter um sorteio desses terreiros, não estou fazendo uma luta para o meu terreiro, para o meu Axé, nem vou construir um projeto e apresentar lá em nome do meu Axé, não. Mas, estou lutando pelos outros terreiros, pelos outros Axés, que é pouquinho, 7 pontos, 7% dessa verba ser designada por os terreiros, ainda vai ser dividida, mas vai servir para uma infraestrutura, para colocar uma aula de capoeira, uma aula de karatê, uma aula de crochê, de música, de canto, de dança. E é uma forma importantíssima da quimbanda, que eu sou representante da quimbanda, está interagindo com a cultura do município. Então, aqui na reunião, teve em média umas 30 pessoas, teve o pessoal skatista, o pessoal do grafite, capoeira, de teatro, dança, e todos necessitam dessa verba para continuar os seus movimentos. E, inclusive, o Axé precisa desse recurso para ter o seu amparado. Então, vai começar uma série de sequências no canal, explicando o que é a cultura viva, de que forma o Axé se engloba nisso, e vai acontecer uma repercussão muito grande, pedindo ao Gustavo Mindanha, que solte, libere a verba. Isso porque a verba tem até junho de 2018 para estar na mão do movimento da cultura. Se passar de junho de 2018, ela retorna, não só retorna, como também é impedida a outra verba de 600 mil, que também já é uma força maior para o pessoal do Axé e para o povo da cultura de Aparecida de Goiânia. E eu peço a quem me assistir que divulgue esse vídeo um máximo em todos os grupos do WhatsApp, do Axé, os grupos do WhatsApp de cultura. Se você quiser, de alguma forma, contribuir, coloque a hashtag libera a verba Gustavo Mindanha, cadê a verba da cultura viva, o povo do Axé junto com a cultura viva. Então, vamos fazer esse vídeo alcançar o maior número possível de pessoas, porque precisamos evitar que voltemos aos tempos de ter os policiais militares dentro do terreiro, quebrando tudo, dos terreiros serem fechados. Precisamos evitar que o poder público seja lotado 100% pelo povo cristão. Precisamos levantar a voz do paganismo, precisamos levantar a voz do povo do Canoblé, Gê, Jiqueto, Nagoa, Lugola, Niquice, as quimbandas independentes. Então, nós, o Centro Espírita, ou os guardiões, como representantes da quimbanda, estamos juntos nessa luta. Mas, assim, só para explicar para a galera que não entende, o que que é? É assim, você tem o Ministério da Cultura, ele pode fazer convênio com o Estado e o Município. Então, aí ele dá uma parte, vai montar um projeto, ele dá uma parte do dinheiro, e, no caso, nossa Prefeitura tem que entrar com outra parte. Bom, então, qual é o nosso projeto? É seis pontos... Ajuda, Roger, eu não lembro mais. Seis pontos de cultura. São seis ou quatro? Não lembro mais. São seis pontos de cultura. O que que é um ponto de cultura? É uma entidade como essa, aqui é um ponto de cultura, em que nós desenvolvemos uma certa parte da arte ou da cultura, e que a gente já tem uma vivência, já tem uma história, de produção, de trabalho continuado, isso, a priori, que é ponto de cultura. E você pode ser pontão de cultura, que é quando uma entidade, ela já tem uma organização do tamanho, e que ela consegue agregar, junto a ela, os pontos de cultura. O povo fica bravo lá em cima, mas é mais ou menos a ideia do pontão e dos pontos da galinha, e dos pintos, que dali agregados, junto à galinha. Mas, pelo menos, é só uma metáfora para a gente entender. Mas que é essa a ideia do ponto. E tem, isso é CNPJ, tem que ter o CNPJ, tem que ter a entidade, etc., para ponto e pontão. Mas tem também, para os coletivos que não têm CNPJ, que são prêmios de 18 mil reais. São 17 prêmios do 18 mil reais. são só das matrizes, para premiar a galera que são das matrizes, que foi uma decisão que a gente tomou na época, na época, junto com a prefeitura, para construir. Então, na luta, com muita luta, com muita ganha, a gente conseguiu esses 600 mil. O ano passado foi depositado, os 600 mil, que é a parte do governo federal. E aí, quando assinou o convênio, a prefeitura já disse, eu já tenho essa grana, esses 300 mil já está lá, no planejamento, na grana, e, para depositar, adivinha, até hoje, não foi depositado. E, a gente só pode começar o projeto, só pode lançar os editais, se, quer dizer, nós, que eu digo, é a prefeitura, né? A prefeitura só pode lançar o edital, se, depositar os 700 mil. Essa é a gente, mas a antecedência, nós decidimos fazer ela, mediante a última, né? Que, nós acordamos algumas coisas. Na última reunião, nós tratamos sobre o Cultura Viva, e, pensamos em algumas ações, para a gente começar, a fazer, para, para pressionar o Gustavo, pressionar o Poder Público, a começar a efetivar o plano de cultura, que foi proposto para eles, durante a campanha. A gente até chegou a comentar que, durante a campanha, nós conseguimos levantar, aí, 40 instituições, né? Grupos, coletivos, aqui dentro dessa casa, para apoiar o Gustavo, durante a campanha. E foi feito um compromisso com o Movimento Mais Cultura. E, aí, dentro desse plano, havia algumas questões que eram para o primeiro ano, e já passou um ano, e nada disso saiu. E, aí, nós resolvemos marcar essa reunião hoje, para pensar em que tipo de ações, nós podemos realizar, juntos, como coletivo, né? Todo mundo, na sua individualidade, mas como um coletivo, pensando na cultura do município, pensando num bem maior para todos. E que tipo de ações nós podemos realizar, para começar, pelo menos, pressionar o Gustavo, ou pelo menos mostrar para ele, que a gente está de olho, né? Que a gente está, quer ver as coisas caminhando, né? Ou qualquer outra coisa. O Curio Público pode ser um grande marco, de mudança na política cultural de Aparecida. Na medida que nós conseguimos esse projeto, e dizer que pela primeira vez, os grupos, teve um edital, que nunca teve, né, gente? Cidade como a nossa, nunca teve um edital, de que se pudesse, privilegiar a arte, e a cultura, os nossos grupos, as nossas matrizes, né? E eu, e assim, é muito significativo essa luta, isso que o Antônio fala, para que a gente inicie esse processo e diga, olha, está vendo? nós, quanto articuladores, quem milita na cultura, na arte, tendo edital, nós somos capazes de fazer, porque nós já fazemos, nós queremos o mínimo, nós queremos o 5 mil, para fazer, ajudar a fazer o figurino, nós queremos que as matrizes tenham, né, os terreiros tenham a sua parte, a galera tenha a tinta, para fazer seu trabalho, enfim, por isso que eu acho que a importância da gente unificar, esse trabalho, queria dizer também, que, o João sabe da luta que foi, e alguns de vocês sabem, a luta que foi, para a gente chegar, nesse, nesse 600 mil, parece nada, 600 mil, gente, mas, esse 600 mil, veio com muita luta, que foi, de muitos de nós, de lutar e dizer, é, é, quantas diligências, nós somos a Brasília, né, João, assim, às vezes bater e voltar, e não ser atendido, e não ouvir nada, mas a gente foi, a gente insistia, e, 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 e houve uma, é, houve um início, então, a gente precisa, da força, de quem está fora, também, para pressionar, porque, nós não estamos lá dentro, nós não temos essa, essa, essa liberdade, tão grande, de estar, de estar, pressionando, e temos também, com a força, da galera por fora, a gente pode também, né, mas só a gente não, fazer um comentário, meio na brincadeira, mas acho que é isso, o Gustavo não veio atrás da gente, fazer vídeo, para poder, é, divulgar a campanha dele, acho que a gente faz um vídeo, também, cobrando, cada um que, fez vídeos entre ele, lá, cobrar as coisas, que ele não fez ainda, é um jeito de poder, também, manifestar, que ele não fez ainda, 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 que ele fez ainda, Obrigado.